Fala galera, hoje vocês vão saber todas as novidades, o que tinha de easter egg dentro do Brawl Talk do Brawl Stars Fica ligado, vou mostrar tudo aqui, agora, no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estamos de volta com mais um vídeo, e sim, estamos aqui falando de Brawl Stars Vocês estão vendo aqui a novidade, olha que legal, aqui embaixo, já estamos no estilo Colette, mano A doideira vai acontecer, sim, mudamos aí nosso overlay e tem muita coisa legal também por vir Bom, é o seguinte, estamos aqui, vocês estão vendo aqui do lado, aqui do ladinho Brawl Stars Dicas.com.br, onde você vai ter aí algumas novidades muito legais Por quê? Sabe o vídeo do Brawl Talk, né? Tinha 8 minutos ali, e nesses 8 minutos uma enxurrada de coisas Referências ao Brawl Stars, referências a algumas coisas que a gente ainda não sabe Algumas coisas muito estranhas, outras muito legais Mas, vamos tentar entender, eu vou mostrar pra vocês aqui com base No site do Lucas, ele fez um apanhado todo no Reddit, em vários locais Juntou tudo aqui, e eu quero trazer pra vocês, pra vocês poderem ver Se vocês quiserem ver também o link original, a página dele, o link tá aqui na descrição Aqui embaixo, você consegue ver, clicar e ir pra lá, pra você poder ver no detalhe depois tranquilamente, tá? Bom, é isso, hoje então nós vamos saber todos os easter eggs que você pode não ter notado sobre o Star Park Descubra todos os mistérios escondidos na apresentação do Star Park Bom, vamos dar uma olhada aqui então, vamos descer e vamos começar a brincadeira, galera Bom, aqui a gente vai descer e vai entender, aqui ele fala um pouco sobre as referências e tal E aí a galera falando aqui, ó Que, enfim, não demorou muito pra surgir centenas de posts Reforçando teorias, destacando pontos Que nem todos podem ter prestado atenção, né? Que é o que eu falei Então aqui no post ele vai reunir várias dessas referências E algumas coisas muito interessantes Então, vamos começar assistindo, vendo aqui Primeiro, ele bota algumas imagens e embaixo ele comenta aí a respeito do que tá acontecendo Eu vou mostrar todos pra vocês, beleza? Bom, sinal do erro de Wi-Fi inspirado na logo Inspirando logo da grande corporação por trás do Star Park Então eles usaram aí o logo, aquela imagem de Wi-Fi, né? De erro de Wi-Fi Pra ser o novo, a logo da grande corporação por trás do Star Park Então, ela é a que fez o Star Park E o símbolo dela, ironicamente, é um Wi-Fi ali Problema de Wi-Fi, né? E a tradução do texto em chinês faz menção a algo como Grande corporação, né? A grande corporação que está por trás do Star Park Então, essa é a ideia, pra vocês que tinham dúvida também Bom, vamos lá pra dois então A hora para explicações é agora Isso aqui é muito legal também Porque é o seguinte, galera Quando começa o vídeo, eles falam lá A hora de explicar, a hora de explicações é agora Então, provavelmente isso daí foi uma referência à animação, né? Você tá vendo aí na tela A animação sem tempo pra explicar Que você pode assistir clicando aqui Que ele coloca o link lá também Mas é aquela animação do início Até eu coloco em algumas logos Eu coloquei aqui também, nesse início de vídeo Que é aquela parte que tá mó doideira num deserto E aí cai o coach lá alucinado E o corvo aparece também Pô, que tá uma loucura, mano É muito legal essa animação E o nome dela é Sem Tempo Pra Explicar, né? A ideia dela é Sem Tempo Explicar E aqui é a hora de explicar Então, é uma referência também Muito legal a essa animação E também deixando claro Que agora eles vão explicar tudo Que a gente quis saber Então, bora lá Vamos pra três aqui A três é Logo na entrada A gente vê aí como Dois aí anfitriões Chamando a gente pra entrar aí Na vida do Conhecer o Star Park E aí, todo mundo falando Que seria o coach e a Shelly Da vida real Então, são aí bem Bem próximos mesmo Inspirados, parecidos Você vai ver que tem muita inspiração Nos personagens que aparecem por aqui, ó Essas pessoas estão fantasiadas De dois personagens icônicos do Brawl Stars A Shelly e o coach O cabelo e vestimenta de ambos Estão bem parecidos com Dos Brawlers É realmente, ó Muito parecido Cabelo, também A aparência, né? A forma que eles estão também Inclusive a mãozinha ali no No cinto também, né? O cabelo da Shelly A roupinha Cara, muito igual Então, seria aí O coach e a Shelly Vamos lá, então Quatro Logo depois Quando vai entrando pra dentro do parque Dynamike e xerife coach Então, a gente tem aqui Mais duas coisas, né? A gente vê aqui nessa imagem O Dynamike A gente vê lá o carrinho, né? Aquele carrinho de mina Ele entra pra dentro Da boca ali Ou sai do Dynamike Então, isso meio que uma montanha russa Onde tem uma parte que é no escuro Sim, pode ser Então, a gente já sabe que Várias vezes a gente já imaginou isso também Antigamente pensavam que era uma mina Mas, na verdade É uma ideia de mina Mas é um brinquedo Bom Uma parte da maquete mostra Uma montanha russa Como eu falei No velho oeste Com um monumento do Dynamike Que é o que eu falei E um possível posto de serviço Do xerife coach Era um posto de serviço do xerife E o xerife seria o coach Tá aqui pra vocês verem Muito legal Essa parte aí do velho oeste Que em parques sempre tá presente, né? Bom, vamos lá então Passando pra próxima Quinto O Gale na vida real Muita gente falou aí do Gale O Gale aparece algumas vezes aí, né? A gente vê aqui o Gale Meio que ele tá cuidando Das plantas aqui Das flores, né? E aí muita gente falou Sobre ele ser o Gale Por conta do acessório Que ele tá usando Que é aquele negócio De soprar Soprar folhas, né? Soprar folhas que estão no chão ali Deixar limpo o lugar Que é a mesma coisa Que o Gale usa O soprador, né? Então ele fala aqui, ó O senhorzinho que aparece Cuidando do jardim No centro do Spark Park Possui características Bem parecidas com o do Gale Principalmente se olharmos Na ferramenta Que ele possui Pra assoprar As folhas com o ar É o que eu falei Exatamente o que eu falei Velhinho ali Com aquela boininha, né? Com o bigodinho De amarelo, tá? Com o negócio Soprador de folhas também Muito, muito referência Muito parecido Bom, vamos pro seis então O polvo E o navio pirata Muito legal isso daqui, hein, galera? Nesse pedaço da imagem Você vê ali, ó Que até ele fala aqui, ó Nessa cena podemos ver O navio do Daryl O navio do Daryl Que foi temática Da atualização Pirata Com o polvo Que por sinal É mecânico No jogo Então Essa é a ideia ali, ó Aquele Aquela imagem Que vocês estão vendo Aqui do lado, ó Aqui do ladinho mesmo Tem um navio E o polvo Em volta dele Lembra aquela parte Aquele momento Da atualização Que tinha O polvo balançava O navio Depois o pessoal falou Que tava ficando meio doido Tontura e tal Então É isso Muito top, hein? Tá dentro do parque É uma atualização É uma parte do parque Além disso Ao fundo também é possível Ver uma floresta Com E construções No estilo Asteca Seria o local Onde o Bo Fica? É, a gente sabe Que o Bo Aí tem aquela Aquela vestimenta E poderia ser sim Aqui atrás, ó Nessa parte aqui Com pirâmides Astecas, né? E aí seria sim Muito provável Que poderia ser Uma ideia E dali ser tirado Onde o Bo Poderia ficar, né? Então Muito bacana aí Nessa parte Aparecendo isso daí tudo Bom Vamos lá então Central do Star Park Sétima Na central do Star Park Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Então Essa aqui é uma imagem Muito legal Que eles mostram Que é meio que o centro Do negócio Do Star Park E mais por frente Vocês vão ver ali O que vai acontecer Dentro dessa central Do Star Park Fiquem com isso na cabeça Que logo mais A gente fala também A respeito, né? Nesse momento aqui Do centrão e tal Onde tudo vai acontecer Bom E aí ele começa falando aí O que é o Star Park Bom Vamos falar então A partir daqui Começa a apresentação Do vídeo para os futuros Apresentadores Investidores Apresentadores não Investidores Para o Star Park Mostrando que ele é um parque De diversões Pura fantasia Onde tem pura fantasia E menciona que lá Lá não tem lugar Para conflitos Desaventas Desavenças E que nada de errado acontece Mentira, né? A gente já sabe aí Para quem viu o vídeo Acontece muita coisa louca Tem muita coisa estranha Problemas Muita loucura E você vai ver Sobre isso daí Cara, é totalmente alucinado O negócio Eu vi e falei Mano, que doideira é essa? Bom, vamos lá então Mais coisas aqui, hein, galera Tem aqui ainda Ele fala ainda Ainda é reforçado Com que Que com a ajuda Do futuro investidor O Star Park Unirá as pessoas E as aliviará Profundamente A partir daí Começa a passear Pelas instalações do parque Então é meio que Dá uma ideia aí Do que eles querem fazer Com o parque Mas será que funciona? Então, vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Porque vocês vão ver Que não vai funcionar muito bem não Mapas do Star Park Aqui você tem uma coisa Muito legal também A gente viu muito tempo atrás Galeras teorizando Sobre o grande parque O grande mapa Do Brawl Stars Que ela é ligado Uma parte ligada a outra Como num parque E aqui eles deixam Muitas coisas Aparecer pra gente Bom, vamos lá Ao fundo desse sistema Podemos ver mapas Inclusive um deles Teorizado pela comunidade Inclusive o Kairos Ele até colocou O Kairos Deu destaque em alguns Vídeos a respeito Quando começou o rumor De que o Brawl Seria um parque De diversões Então é essa parte Aqui ó Do parque aqui ó Que vocês estão vendo Onde tem aí Toda a imagem Do parque Como se fosse um todo Ali E mostrando todos Os pedaços do parque Como a gente já vê Em vários parques Também né Bom E ele continua ali Falando também Podemos ver Uma parte da maquete Onde o mortuário Do Mortis Aparece Exatamente aqui ó Aqui é o meu ladinho O mortuário do Mortis Aparece aqui direitinho Como a gente já viu também Então Muitas coisas interessantes Bom Bora lá então Pro próximo décimo Fundadores Do Star Park Bom Nesse pedaço É um pedaço muito estranho Que todo mundo ficou meio Mano Que isso Ele para do nada Olha pra um lugar E fala Olá criança Olá pessoal E um monte de 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 Bonecos né De crianças De pessoas E uma delas Inclusive Tava vomitando aqui ó Vocês veem que Tava vomitando ali É muito doido E E Ninguém entendeu Mas O que o O Lucas pegou aí Que o pessoal tinha falado Na internet No Reddit Quando o apresentador Se abaixa pra dizer Olá crianças Olá pessoal É possível ver um retrato Com três pessoas Que parecem ser os fundadores Do Star Park E aí eles falam Que no Reddit Alguns jogadores Especulam Que poderia ser referência Ao Ryan O Danny E o Frank Mas é apenas um palpite Não tem nenhum fato Que comprova Eles estão falando Dessa imagem aqui ó Ao fundo Eles tem aí Três pessoas E em tese Normalmente isso acontece Quando eles colocam ali Os fundadores do parque Né Eles sempre tem aí Uma homenagem né E aí os quadros Ficam sempre E como dá ali Pra ver direitinho Todo mundo falou Opa deve ser os fundadores Do parque E como são três Eles falam Que deve ser uma referência Aos três Faz sentido? Pode fazer Mas É teorias né Bom vamos lá Bola de futebral Lâmpada do Eugênio Aqui a gente tem Muita coisa legal também Aqui começa Uma enxurrada De coisas legais hein Bora lá Também podemos ver Uma bola do futebral Aqui então Tem ali a bola do futebral Aqui logo do meu ladinho Aqui Tem também A lâmpada do Eugênio Não exatamente a mesma Mas é uma referência Ali no meio E roda pra caramba Lá na No vídeo E também Inclusive Pinguins Desenho na parede Desenho na parede Inclusive pinguins Fazendo referência Ao Mr. P São esses pinguins Aqui galera Olha quantos pinguins Vocês vão ver Que tem muito pinguim Aí Realmente pelo caminho Vocês vão ver Que tem muito pinguim Aparecendo do Mr. P Né Bom Passando aqui A gente vai pro Décimo segundo Busto da Penny Aparecendo o Poco Aqui já aparece O Poco Sendo ali ó Pintado né Aqui na lateral O Poco sendo pintado Ali sendo feito A cara dele Ali modificada Primeira vez que aparece O Poco aqui Neste momento No Star Park Olha lá Podemos ver funcionários Trabalhando uma fantasia Do Poco E um busto De um personagem Parecido com a Penny Além das garras Do polvo Do barco pirata Tá ali o barco pirata O polvo Tá lá do outro lado Onde vocês vão ver Lá do outro lado E ali o busto Tá por ali também Da Penny Então Será que é a Penny Pode ser Pode ser Pode ser A gente fica de olho Pra ver qual que é Mas Galera aí que pegou Mais algum detalhe Avisa pra gente Tem muita coisa aqui Tem o Mr. P ali em cima Tem as lâmpadas Tem muita coisa legal Então fiquem de olho Se você souber Se você souber Alguma coisa diferente Já comenta aqui embaixo É claro Se você chegou agora E não se inscreveu No canal ainda Já clica pra se inscrever Porque tem muita coisa Aqui ainda nova Vou mostrar as outras coisas Pra vocês Mas se não tá inscrito No canal Já se inscreve Agora aqui O vídeo é longo Mas vale a pena Bom Bora lá então 13º rádio no Star Park Mais foguete do Brock Então Aqui nessa parte A gente tem muita coisa Interessante também Galera Tem muita coisa legal Tem aqui ó A gente vê ao fundo ali Os foguetes do Brock Aparecendo ali Pelo menos Pela primeira vez Vemos uma mulher sentada Cuidando de um rádio Junto com radares Falando ali Sobre uma referência Da rádio misteriosa Do Brawl Stars Que ainda continua lá Aquelas coisas loucas Passando mensagens malucas E ninguém sabe ao certo O que é Aconteceu lá Porque ainda tá rolando Então tem aqui A mulher cuidando dos rádios Aqui nessa parte Olha que legal Muito legal Ó Novamente o povo A parte do povo Tem ali Os foguetes do Brock Então tem muita coisa legal aqui Pra vocês verem Ao fundo também Depois se vocês descobrirem Alguma coisa a mais Comenta aí Bom Temos aí o décimo quator O décimo quator Décimo quarto Tapete voador Bazar da Tara Mais papeleto do Spro Tem muita coisa aqui também Você vê ali ao fundo Aqui ao lado Uma mulher No tapete da Tara Que é ali O tema né O tema do Bazar da Tara O tapete voador A gente vê ali ao fundo Mais uma vez O foguete do Brock Tá ali também A gente tem aqui ao canto No cantinho aqui O papeleto Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo O papeleto Aqui aparecendo também já E ele fala ali ó Na sala também podemos ver Os funcionários trabalhando Em protótipos De um tapete voador Que pode ser referente Ao Bazar da Tara Que a gente falou Na lateral da mesa Encontra-se os rádios Os rádiozinhos ali Do lado do papeleto Que aparece aqui Nessa mesa Então tem coisas pra caramba Bora mais um Ah os cogumelos também São características do Brown Sempre aparece Então tá aqui Os cogumelos Tá aqui desse lado também Vamos lá então Descendo mais um pouquinho Décimo quinto Project Laser Spike E Mr. P Essa aqui é muito interessante Tem muita coisa legal também Bom Algumas coisas que aparecem aqui O Spikezão aqui ó Spike humano Spike humano aqui O protótipo Do urso da Nita Aqui também A cabeça do urso da Nita E ali é o fundo Aqui nesse meio A gente vê um cara Dando um esporro No Mr. P Ali ó Dando um esporro No Mr. P E aqui embaixo Uma cabeça Do Frank E também Um negócio ali Uma máquina de Você conseguir pegar Chicletes também Como você sabe Os chicletes Que a Bibi Utiliza também Então Referências Muitas referências E aqui também A gente vê ali Deixa eu até falar O Project Laser Aquela máquina De fliperama ali Com o nome Project Laser Que pra quem não sabe Faz referência Ao nome original Do projeto Que o Brawl Stars Tinha Na sua criação E é o minigame Secreto do 8-bit Muito legal Muito legal Além disso também Como eu falei Temos o rosto Do 8-bit Aparecendo na máquina Ali na máquina Também aparece E ele parece Tá triste Né Eles falam aqui E no fundo Tem o Spike Humano Mr. P Como eu falei Pra vocês E vários corvos É também tem isso Tem os corvos Aqui em cima Vários corvos Aqui em cima Também Aparecendo Muito legal Também E tenebroso Né Tenebroso Bom Vamos lá Décimo sexto O urso O urso mecânico Da Nita Tá aqui também A cara do urso mecânico Que inclusive Depois até Ataca ele E deixa ele com marca No rosto Na testa Então Tem aí a cabeça Do Do urso da Nita E também Do Frank Ali ao lado Então Muito doido Ah Deixa eu ver Também Aqui Ah E o chicletes Também Lembrando a Bibi Que utiliza eles Ao jogar o super E ao brawler rico Que possui algo parecido Também No seu tórax Aquela máquina De soltar bolinhas Também Então Muito bacana Também Bom Vamos lá Então Décimo sete Lago contaminado Já apareceu Numa animação É verdade A animação Do lago contaminado Que inclusive Tinha um personagem Que a gente não viu Até hoje No Brawl Stars Saindo ali Daquele lago Ou pelo menos A cabecinha de fora Ali Que a gente não viu Até agora Não sabe o que acontece Que é um personagem Misterioso Então Essa daí também Aparece aqui No vídeo O lago contaminado Bom Décimo oitavo Mortuário do Mortis Que tá aqui Bem destacado Mortuário do Mortis Inclusive O cemitério Também Aparece ali Também Então Mortuário Mais o cemitério Do Mortis Ao lado do lago Contaminado Então Muito bacana Ver isso também Décimo nono Décimo nono Starcade Max Max e Surge Muita gente falou No reddit Ele colocou aqui Que o Max e o Surge São responsáveis Pela área Do Starcade Por conta Que no topo Da torre esquerda A esquerda Essa torre aqui No topo dela Tem Não aparece no print Mas tem Um energético E a direita Uma construção Que lembra o Surge Na próxima imagem Vocês vão ver Que realmente Lembra o Surge Vamos lá Então 20ª maquete Em tempo real Essa parte aqui Parece muito O Surge Lembra As laterais Ali o formato Tudo certinho Lembra aí O Surge E vamos lá Então Essa parte Que é interessante Que eu falei Para vocês Lembra que eu falei Do centro Centro do Star Park Então Nesse momento Algo curioso Aconteceu Durante a apresentação Ele vai mostrar Na maquete Um lugar E ele bate Com a ponteira De um negócio Não sei como chama Eles não colocaram Aqui também Ele coloca Um negócio A ponteira bate Na maquete E fura a maquete E na mesma hora Fura atrás dele Como tá aqui Olha lá Embaixo ele batendo No teto Da construção Ali E aqui Fura também Ao mesmo tempo Isso também dá Perceber Na hora que ele tira Também Na hora que ele tira Sai de cima dele Também Ou seja Ele tá batendo Nele mesmo Entendeu É tipo É uma coisa Parece que é um ciclo É ele lá fora Mostrando O lugar E ele lá dentro Fazendo a mesma coisa E quem sabe Lá dentro Faça a mesma coisa E vai num ciclo E não sabe o que acontece Mas é uma loucura Uma loucura Que doideira Não dá pra entender Muito bem não Mas Mas Lá é o lugar Que criam Os sonhos Do Brawl Stars É a criação Do Brawl Stars Bom Vamos ao bar Do Barlem O 21º bar Do Barlem Essa parte Tenebrosa Também O velhinho Que já tá machucado Aqui Bota ali Vai no bar Do Barlem E fala Opa Deixa eu pegar Uma bebida Aqui O Barlem O Barlem Vai servir Uma bebida Pra ele Só que o Barlem É robô É um Barlem Robô E aí Ele vai Deixar Vai colocar A bebida E o Barlem É mecânico Ali Ele Faz uma coisa Que ninguém esperava Ele vai virar No copo A bebida Só que ele erra O copo E a bebida Cai na mão Do senhor Que tá aí do lado E come A mão dele É ácido Então come na mão dele E ele não esboça Dor nenhuma Não faz nada Ele só Tira a mão E aí ele volta A imagem Com uma mão mecânica Então é muito louco Então Olha lá O líquido ácido Derramado em sua mão Que substitui Por uma prótese Para dar continuidade A apresentação E aqui ele mostra De novo O boneco do Barlem Mecânico Que ali ele tá Com três olhos Nesse formato Depois alterado E é muito doido Porque Tem imagens Até falando E mostrando Que na parte do Dani Às vezes dá um chiado E mostra Troca a cara do Dani Pela cara do Barlem É muito doido Que medo Isso é louco E aqui uma parte Muito tenebrosa também A loja de presentes Várias referências Várias referências Vou falar de algumas aqui Vou até ler aqui Para vocês poderem ver Indo para a loja de presentes Do Star Park É possível ver Duas funcionárias trabalhando E vários itens Como referências Ao Brawl Stars A gente vê ali no fundo Aqui ao fundo No meio Meias do Spike Também tem aqui Sprays Que pode ser da MZ Aqui umas máscaras Que pode ser Para se proteger Do spray da MZ Também Tem Deixa eu ver também Aqui tem coisa Ah tem aqui A cabeça do Bo A cabeça do Bo Aqui também Os chicletes Novamente Aqui aparecendo Deixa eu ver Se tem mais coisas aqui Os pinguinzonhos Aqui embaixo também Do Mr. P Aparecendo Tem muita coisa Interessante ali Deixa eu ver Se tem mais Que eu perdi aqui Os pinguins de pelúcia Spray de cabelo Boné Do Bo Chicletes Camisetas E as coroas Referência novamente Aos mapas Ao Brawl Bom Eita Escapou Vamos lá de novo Agora para o 24º funcionário Da loja Isso daqui deixou todo mundo Meio doido Porque tem algumas coisas Por trás disso daí Que é muito louco As funcionárias As funcionárias vão falar E elas piscam os olhos De forma estranha Várias vezes Então os membros do Reddit Foram pesquisar E notaram que se trata De um código morse Que ao ser denegotificado Quer dizer Danger Então a forma Que elas ficavam piscando São códigos Código morse E aí dá para você ver Que elas falam Danger Perigo Isso nos leva a crer Que os funcionários Estão sendo forçados A trabalhar Lá E mandaram essa mensagem Codificada Para quem Esteja assistindo Poder ajudar Até ele deu os créditos Aqui ao Lucas Evandro Outro detalhe É que no último Frame dessa cena Que a funcionária Está falando E piscando os olhos Seus dentes mudam E ficam pontudos Dando a entender Que ela é A nova Brawler A Colette Então essa daqui Seria a Colette A nova Brawler Já que fica aí Igualzinha a ela Com os dentes pontudos Incrível Incrível Bom uma outra parte Que dá até dó Um pouquinho de dó É meio tenebroso Meio sombrio Aqui a gente vê Uma família feliz Ó o senhor já com a mão ali A mão A prótese Na mão ali Por conta do que aconteceu Com ele com o ácido E aí vem uma família A família seria aí O Leon Anitta E os pais deles E a gente vê ao fundo Que o brinquedo é meio maluco Porque ele vai rodando Chega aqui em cima O negócio de spank E acaba É isso Eles estão sentados Numa Uma bagagem O carrinho é uma bagagem E chega ali em cima Na ponta Ali em cima Onde está o final Da montanha russa Cai E a gente não sabe O que acontece Bom Nesse momento Eles falam ali Indo para a área externa De uma área de brinquedos O apresentador passa Por uma família No brinquedo E dá tchau As características indicam Que é o Leon E a Anitta E seus pais Isso deve ficar claro agora Vocês vão ver Na saída O Leon E a Anitta Ficaram orfos Sim O que acontece Eles foram E aí na hora que voltam Voltam só os dois E eles estão tristes E a primeira coisa Que a mulher faz É dar um ursinho Para a Anitta Olha que loucura Um ursinho para a Anitta Que é a menina E o Leon Ele ganha da mulher Um pirulito Ele bota na boca E cobre a cabeça Como o Leon Então sai Exatamente como o Leon Nesse carrinho Então tá aqui Tudo que eu falei Para vocês Incrível E as roupas também São das mesmas cores Do jogo Incrível Mas tenebrosos Meio sombrio Bom vamos lá 27 ali Produção dos filmes E animações Do Star Park Eles falam ali Sobre os destaques Na parede Aí tem essas Essas imagens Né Esses quadros Onde falam do Fantasma em La Rádio Que é um dos quadros E o outro Parece aí Fazer menção A uma criança E um cachorro Seria a Nita E sua torreta Além disso Um pôster criado No concurso De desenhos Recentemente Então Todas as referências Aí E ali no meio Você vai ver Que tem uma abelha Referência aí A Bi Mas os pôsters Estão ali também Por trás Para você poder ver Então a abelha Fica ali Rodando E depois Em um certo momento Vamos voltar aqui de novo Porque vai aparecer Tudo destruído Vamos lá Vamos ver aqui de novo Desenho da Bi Aí mostra aqui O desenho da Bi A Bi aí Em cima da abelha Uma loucura Acontecendo Uma doideira Aí aparece também Na sequência O trigésimo A origem da Bibi E do Mortis A Bibi aí Como se fosse Uma jogadora De De Baseball Aqui E por isso O Taco O Taco De Baseball Bibi E o Mortis Aqui né Já aparecendo E aqui a origem Do Frank No desenho animado Também Vindo ali Do Brawloin É onde Ele aparece ali Também como jogador De Baseball No 32 Ali a Jack Furadeira E o Carl Leonard Na mina Aparecem lá A Jack Furadeira E o Carl Leonard Dentro da mina Também Igualzinho Tudo referências A desenhos Que o Star Park Cria também Lá dentro E tem o desenho Do Colt Também aqui Com uma placa Escrito Taras Bazar Então O Coltzão Aparece também Aqui Bom Trigésimo quarto Aqui Aparece os passarinhos Brawlers O Corvo E o Bo Aqui a gente vê O Corvão Tá aqui O Corvo Até o X Na parte da frente E ali a gente vê O que poderia ser Uma referência Ao Bo Também aqui No meio Muito legal É o Corvo E o Bo Águia Tá aí pra vocês verem Trigésimo quinto Comidas instantâneas Antigas Então tem o Star Park Ali E inclusive aí Um dos youtubers Recebeu O youtuber Bill Oakley Recebeu recentemente Da Supercell Antes do Brawl Talk Essa caixa também Com a comida Com instruções De como ele fazer Realmente Então imagina Isso daqui Realmente aconteceu É uma comida Ele fez Comeu Tá aí o vídeo Inclusive Se você clicar aqui Dá pra você ir direto Pro vídeo Pra você ver Trigésimo sexto Parque Amaldiçoada Aí é o que eu falei Lembra aquela parte Que tava a Bee A abelha da Bee Rodando Então aqui Aparecia de novo O local Totalmente destruído E ali ao fundo Um corpo Do lado esquerdo Aqui no cantinho mesmo Um corpo sendo arrastado Pra dentro Pra trás Da lona Então Já aconteceu alguma coisa Do outro lado ali Um cara caído Ali com a cabeça No totem Absurdo Estranho demais Isso logo depois Da animação Aparecer O corpo sendo arrastado Pra trás É absurdo É doideira Depois do trigésimo sétimo Jack construtora E mina de gemas Essa parte Começa a ficar uma loucura A gente vê ali A Jack construtora Aqui na lateral Também construindo Alguma coisa E o cara Começa a ficar desesperado Ele começa a falar Umas coisas muito loucas Ele está dentro De um carrinho De mina E ele fala O investidor Diz estar perdendo A paciência E Ao fundo Podemos ver Trabalhadores Com uma quebradora De chão A Jack E os outros Carregando sacos De gemas Ele está desesperado E fala Você tem que investir Tem que investir Estou ficando nervoso Meio que uma coisa assim Então fica uma loucura Trigésimo oitavo Mensagens escondidas Na transição Dos apresentadores Nesse momento É bem tenebroso Ele está aqui E começa a dar Aqueles Na imagem Dá uns cortes Uma coisa muito louca Tem trabalhadores ali Num certo momento Começa a acontecer isso E ele fala aqui Nessa cena Vários cortes Acontecem E o Numa mensagem Que ele dá Invertida Ao contrário Sai exatamente Dessa forma No futuro As crianças Vão nos controlar Estamos lutando Em retângulos Brilhantes Retângulos Brilhantes Seriam os celulares Seriam celulares Retângulos Brilhantes E as crianças Estão nos controlando Hum Será que eles são Os brawlers Que as crianças Nós Estamos controlando Pode ser Bom Essa parte também É muito tenebrosa Tem um robô chefão Ao fundo Ali ao fundo Você vê o robô chefão E acontece uma loucura Você vê que o apresentador Um novo apresentador Aparece Que na verdade É esse daqui Esse apresentador Vira o principal E o principal Vira o que está Trabalhando lá no fundo Dá uma olhada Que loucura O principal Vira aquele cara Que estava lá De barba Branca E o principal Fica ali agora Com a vassoura na mão Só que parece que ele está Todo zoado Todo destruído E aí tem Uma mulher lá no fundo A mulher do fundo E uma outra pessoa Fica mexendo na corda Para parecer que ele está Limpando com a vassoura Então está uma loucura Isso daqui Fica realmente Dá até medo E quadragésimo Os funcionários esgotados Aparece lá no fundo O Mr. P Jogado ali Destruído Jogado no canto Cansadão Mais uma vez comprovando Que pode ser que não esteja Saído Tudo como eles esperavam Nesse parque O Spike Humano Está meio complicado Pessoas Spike Humano Pessoas felizes Mas nem tanto Quem sabe Mas Mais uma vez Mostrando os funcionários Estão totalmente esgotados Incrível Incrível E aqui A gente tem a quadragésima primeira Acho que é Ah não Não é a última não A última é a outra Quadragésima primeira Star Park Visto de cima Por várias áreas E a gente vê aqui A parte central Lá que eu falei Tem aqui a parte Do Santuário do Morte Está aqui também Então O parque está sendo construído E aqui você vê As áreas Distintas Ali você vê tudo certinho As áreas do parque Muito legal Muito bem feito Ali de cima Muito top E aí para fechar Eu acho que agora sim Para fechar Isso mesmo Quadragésimo segundo Não tem legenda O Ryan e o Danny Assustados Voltaram assustados E com um chapéu ali Estrela na cabeça E aí o pessoal Está falando que estão sendo Controlados pela coroa Da estrela Será? E fiquem ligados Como eu disse O logo da Supercell Está ao contrário O Spike Está ao contrário Será que tem que ver O vídeo ao contrário? A gente viu Que tem uma mensagem lá Que ao contrário Sai perfeito Bom Esses são os Os easter eggs Desse vídeo Do Brawl Talk Se você gostou Não esqueça de curtir Porque está demais Deixa aquele likezão Se inscreve no canal Foi longo o vídeo Mas acho que valeu a pena Para mostrar tudo Tudo, tudo, tudo O que tinha aí por trás Do Brawl Talk Beleza? Então é isso Rapaziada Tem muita coisa Para descobrir ainda Assim que eu souber De alguma coisa Ou que Vocês me passarem Eu vou descobrir Vou tentar descobrir E trago para vocês aqui Beleza? Então é isso Manos Muito obrigado a todos Tamo junto Não esquece Deixe seu like Não sai daqui Sem se inscrever É nóis Um abraço Falou Foi Amém